Já o Futebol Clube do Porto recebe a Juventus de Cristiano Ronaldo para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Na antevisão, Sérgio Conceição afirma que Cristiano Ronaldo fica eternizado na história do futebol mundial. O treinador do Futebol Clube do Porto acrescenta que CR7 orgulha todos os portugueses. Eu acho que o Cristiano tem que ser um orgulho para todos os portugueses. Isso é inequívoco e já faltam adjetivos para qualificar aquilo que é a qualidade do Cristiano. Os números falam por si, não vale a pena estarmos aqui a massacrar o Cristiano de elogios. Esses são fáceis de colar naquilo que é a carreira do Cristiano. Isto, o melhor jogador de sempre ou não, acho que isso, para ele não é importante. Para mim, como treinador, sinceramente, o Futebol Clube do Porto também não é muito importante para mim. Importante é perceber que temos um jogador que, principalmente, quando representa à Seleção Nacional aquilo que ele fez com a Seleção Nacional, só temos que aplaudir. Ter um atleta de elevado nível e que vai ficar na história do Futebol Mundial, ou seja, vai ficar eternizado, porque é verdadeiramente diferenciado. Isto, como português, eu como português, deixa-me muitíssimo orgulhoso, principalmente quando ele representa a nossa Seleção. O filho Francisco Conceição está inscrito na Liga dos Campeões, pode defrontar a Juventus já amanhã, mas, para já, Sérgio Conceição, na antevisão, ao encontro com a Juventus, não quis confirmar nem desmentir, deixou tudo em aberto. O filho de Sérgio Conceição é opção para o jogo, frente à equipa de Cristiano Ronaldo. O jovem diz que cumpriu um sonho ao estrear-se pela equipa principal do Futebol Clube do Porto. Publicou nas redes sociais um vídeo da estreia frente ao Boa Vista. Na legenda escreveu que é difícil descrever um momento tão especial e que foi o cumprir de um sonho. O jovem jogador agradece a todos os que contribuíram para o momento, principalmente aos colegas de equipa que, garante, o têm ajudado todos os dias.